Tem um outro pé de lodo lá deitado, lá atrás. Toma na boca! Tá achando que é brincadeira, moleque? O ministrão, ele tá bolado Hoje na partida é só comidinha de quadro O ministrão, ele tá bolado Ah, não! Eu não conheço esse mapa, moleque Eu não sei pra onde eu vou, talvez eu fique perdido Mas é mais provável que eu arranque a sua cabeça e saia na porrada Vamo lá, moleque! Já achei vocês! Não, não coloca isso não, cara! Quem inventou essa parada, todo mundo Sempre tem um desgraçado que coloca esse personagem Ô, personagem chato, cara! Cê tá sacaneando meus drones, irmão Não mexe com meu drone não, parceiro Não mexe com meu drone não, que tu vai ver o nervoso, cara Tu encontrar o ministro nervoso numa partida vai dar merda Ô, cutzinho de cachorro Porra, mapa bonito, cara Mas esse negócio de ter muito mapa atrapalha Vambora Ah, meu Deus! Já vou chegar naquela porta ali lançando a explosão Todo mundo pra trás aí, time Afasta, afastou Plantei Chamei Vou chamar Chamei O ministrão Ele tá bolado Hoje na partida só comidinha de lado Vambora, moleque! Dá cara, filhada Tá achando que é brincadeira, moleque? Tá achando que é brincadeira, moleque? Toda nem a manteiga É, cara É, nenhuma Que lembra Desculpa Eu não sei onde é que eu boto a proteção Vou botar aqui Não, aqui 15 segundos 15 segundos 10 segundos left Oh, caralho Essa marreta aí Pô, o Everson Zoy tá na partida, mano Everson Everson Zoy salgado Caraca, esses caras Não faço a menor ideia pra onde eles podem entrar Eu vou Cara, eu não posso ruxar Eu gosto de ficar lá na frente Tentar papar um frag logo de início Mas eu não posso ruxar muito porque eu não faço a menor ideia Pra onde eles podem entrar Então eu vou tentar segurar aqui junto com o meu time E como, o que que eu fiz? Como eu fui muito agressivo na partida passada Eu deixei todo mundo em choque, atordoado Eu não sei qual é o nível de habilidade do meu time Entendeu? Então eu preciso conhecer meus teammates E eu gosto de jogar aleatório Esse é o esquema Tô escutando barulho aqui Eles tão entrando Caraca, eu não consigo ver esses carrinhos, cara Eu esqueço de prestar atenção Caralho Quase que eu morri Ah não, o cara nem chegou a me acertar tiro Só passou perto Agora ferrou Porque alguém pode entrar a costa, eu acho Ou não O cara tá marcando aqui janela, velho Ele não vai entrar Caralho, o cara é paciente É guerra de paciência esse jogo aqui, mané É igual jogar dama Xadrez 4D Eu sempre vou perder a guerra de paciência, mas sempre Eu não posso ficar aqui parado, marcando Eles tão aqui, ó Tem gente aqui Caraca, eles tão pegando o ponto Consegui pegar Caralho Da onde veio essa explosão, mané Calma, família 2-1 2-1 Levamos 2 E perdemos 1 E minha bateria tá acabando Só tenho essa partida Essa aqui vai ser a última É a última MD5, se eu não me engano Levamos mais 1 Não Eles tinham levado 2 e a gente 1 Agora sim tá 2-2 Vambora, galera Vamos buscar Esse é nosso Eu sei que tá difícil Eu sei que o time foi Acabou saindo atrás no início Relaxa Capitão tá na partida Capitão Ministro Sabe que hoje ele tá bolado Vai ser só comidinha de lado Capitão Ministro Calma, meu parceiro Foi alvejado aqui Tu não atira no meu recruta não, hein Viado Atira no meu recruta não, hein Filha da puta O cara não morreu, velho Ele só caiu O que que acontece se o cara só cai? Dá pra levantar, né Ninguém vai te resgatar Se esse jogo tivesse 60 FPS Fluidinha, ia ficar muito bom Mas fazer o que? Caraca, como é que esse cara não morreu? Ah, time Porra, time Ih, caralho Sumiu o negócio da minha mira Bugou Boa, jogo Tô gostando de ver Tô gostando de ver Porra, onde é que tá essa merda, cara Desse drone que tá me vendo? Fodeu Fiquei dois drones me vendo Como pode, cara? Onde é que o nego enfia essa porra? Deve enfiar no cu Tá maluco? Eu mato espotado, Jesus Jesus voltou Ah, moleque Acaba com a partida Acaba com a partida logo É melhor quitar Quita todo mundo Olha o que que ele faz Porra Quita todo mundo, moleque Já falei, toca bola pro melhor Cavaleiro de ouro Não cai duas vezes no mesmo truque Não, rapaz Porra Vambora Controle o UAV Para procurar o target Location durante a fase de preparação Vambora, rapaziada Vamos procurar Estamos à procura Achamos? Acho que tá aqui no ar, hein Eu acho que está aqui no ar Acho não, certeza Ah lá, tá no ar Só seguir o capitão Esse aqui é nosso Três a zero Quatorze por cento Não queria continuar jogando Mas é bom que eu vou dar um descanso Aí o nego vai falar Ah, meu Deus Tu falou do Android aí Tá com Sua bateria tá acabando rapidão Porra, meu irmão Olha a minha tela Minha tela é de 60 polegadas Caralho Um aparelho fudido De potente Lógico que vai A bateria vai descarregar rápido Só que ela carrega muito rápido também, mané Vou explodir essa porra Ah, já joguei o bagulho errado Tá vendo? Tá vendo? Você fica falando merda no meu ouvido De Android? Aí, até buguei Já explodiu essa porra Eu já mostro a que veio A gente chega mostrando a que veio Qual? Ô, maluco Toma na boca, Gui Hoje o ministrão Ele tá bolado Se der a carinha Vai ficar atordoado Ih, peidaram lá dentro Peidaram lá dentro Joguei Não sei o que faz essa merda Eu acho que aquilo ali era do meu time Bora, galera 4-3 Eu quero ir, hein Já vou meter a explosão aqui já Eu não sei se eu poderia explodir essa parede Acho que não, né Não! Porra, Jesus Tu tá apanhando pra mim do início ao fim Caralho! Tá apanhando do início ao fim, moleque É isso! Joguei sozinho, galera Joguei sozinho A gente joga sozinho Porra Deixa aquele like aí, galera Vídeo todo dia aí Vamos jogar um área Um areazinho Eu não gostava desse jogo, mano Ainda falei com o M2, porra Joguinho meio enjoado Meio parado Mas, cara Quando tu vai aprendendo Tu vai pegando ritmo E demora um pouquinho pra aprender Que tem que conhecer os mapas Você vai tomando gosto Tá ligado? Vai tomando gosto O foda é você que vai começar a aprender a jogar E vai cair contra squad de emulador Aí tu vai parar Vai tomar uma coça Não vai querer mais jogar Mas nós que sabemos jogar A gente vai 12-0, velho 12-0 Tá maluco Os cara nem jogou Pegamos a nossa patentezinha Perdi duas, né Uma eu perdi pra squad de emulador A outra eu caí só com o mongolote Se não era pra ter ganhado